ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Menina de 11 anos é diagnosticada com HIV depois de ter sido estuprada pelo próprio tio. Polícia prende casal acusado de estelionato na zona oeste da capital. Homem acaba preso ao tentar entrar com drogas dentro de ovos de galinha no presídio do Puraquequara. Canoa afunda e quatro pessoas, entre elas uma grávida, morrem em Itacoatiara. Indígenas recebem homenagem na Assembleia e aproveitam para fazer cobrança no Dia do Índio. E ainda trabalhadores que não sacaram o abono salarial podem perder o benefício. O Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. Uma menina de 11 anos foi diagnosticada com HIV depois de ter sido estuprada pelo tio. Ele foi preso na zona leste de Manaus. Este ajudante de pedreiro de 37 anos é acusado de estuprar a própria sobrinha de 11 anos de idade e ainda infectá-la com o vírus HIV. Os abusos foram identificados por meio de exames que comprovaram o abuso sexual crônico antigo. O laudo do IML e a visita da perita do IML de pronto atestou o abuso sexual crônico. Daí a gente imaginou que ela já tinha essa situação de abuso e o próprio hospital já havia feito o exame no pai e na mãe que havia dado negativo. A menina foi diagnosticada no hospital no dia 31 de março com tuberculose em estado avançado devido ao HIV. Em depoimento, o infrator negou o crime e disse que o fato da sobrinha ter HIV era uma coincidência. Ele disse ainda que descobriu ter a doença em 2015. O estado geral dela é muito comprometido dessa criança, inclusive em decorrência da tuberculose, não é só o HIV. É o HIV, a tuberculose em decorrência do HIV. Então a gente não conseguiu delimitar as datas, os períodos, assim, pelo que ficou no psicólogo, pela psicóloga foi apenas uma vez. Mas a gente tem, pelo laudo do IML, isso aí se contradiz, né? De acordo com a polícia, a família tentou proteger o acusado. A vítima, a criança de 11 anos, ainda escreveu uma carta de perdão ao tio. Como eu disse a vocês, uma resistência, né? Uma resistência da família em querer que a polícia investigasse, uma resistência da família em querer que a gente ficasse sabendo disso. Mas como foi uma notificação compulsória, a gente teve que começar a investigar a situação. Ele foi preso enquanto trabalhava em uma construção no Coroado, na Zona Leste. O acusado foi indiciado por estupro de vulnerável e foi levado para o centro de detenção provisória masculino. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, dois detentos foram encontrados mortos. E foi dentro de uma das celas da delegacia do município. Segundo informações da polícia, o crime teria acontecido na noite de ontem, quando os detentos faziam barulho cantando para não levantar suspeita. Fomos acionados à meia-noite, através da Polícia Civil, solicitando apoio. E havia um informe de que dois detentos tinham sido executados. Imediatamente nós entramos em contato com o centro de operações de Manaus, pedindo apoio da ROCAM. Ainda na madrugada, os detentos foram levados para a área externa da delegacia. Um a um foram ouvidos pelo delegado Valdinei Silva para saber a causa da morte. Em depoimento à polícia, dois que não tiveram o nome revelado confessaram o crime e disseram que executaram porque faziam parte de uma facção diferente. A ROCAM veio nos apoiar aqui para retirar os presos e aguardar a chegada da perícia. Os dois detentos foram identificados como Alisson Bismarck Cascais, de 21 anos, e Tiago Andrade de Souza, de 25. Na semana passada, eles haviam sido presos com mais dois suspeitos, com quase um quilo de entorpecentes. Esta semana, um dos membros da quadrilha fugiu pela parte superior da cela. A polícia investiga se a fuga deste detento tem alguma ligação com a execução, já que faziam parte da mesma facção. O IML foi acionado e o caso continua sendo investigado. Trabalhadores e moradores do Distrito Industrial aqui em Manaus têm uma nova unidade de urgência e emergência. Ela foi inaugurada hoje. A nova unidade fica em uma das avenidas mais movimentadas do Distrito Industrial, a Buruti. Aqui vão ser feitos atendimentos de urgência e emergência. O serviço de pronto atendimento é de uma das redes de planos de saúde que tem crescido nas regiões norte e nordeste do país. Nós temos uma preocupação muito grande em verificar onde está o nosso cliente, onde está o nosso usuário, buscando sempre o acolhimento, buscando sempre atendê-lo da melhor maneira possível. Então, nada melhor do que termos unidades perto do nosso usuário. A unidade tem consultórios, salas de atendimento, coleta de exame e diagnóstico por imagem. Ela vai funcionar de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite. Essa é uma das poucas redes de planos de saúde que tem investido nas regiões norte e nordeste por causa da crise. Ano passado, 1,4 milhão de pessoas deixaram de ter plano de saúde. A gente investiu em média 6,4 milhões de reais aqui na cidade de Manaus. É um investimento grande com uma entrega de quatro apiclínicas que estão aí pulverizadas, totalizando sete hoje. Mas a gente entrega em cada bairro da cidade, descentralizou para que a população possa ter uma rede exclusiva de atendimento médico, eletivo e três PAs. Hoje a gente está com três pronto-atendimentos. A unidade vai atender moradores dessa área de Manaus e também trabalhadores das empresas do polo industrial. Daqui a pouco, drogas escondidas em ovos de galinha são apreendidas no presídio do Puraquecuário. E ainda casal é preso por estelionato. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho